Tá na hora de mais um Alerta Miraculous! Ué, gente, será que o Lucanete vive? Não acredito! Esse olhar apaixonado da Marinette não engana! Peraí, e o Adrian todo tristinho ali atrás? Ih, parece que ele não tá bem! O que será que tá rolando? Essa e outras bombas estão vindo por aí! Fiquem ligados na nova temporada de Miraculous!